Música Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Cantor sertanejo é esfaqueado três vezes em SP e estado é grave. Um cantor sertanejo foi esfaqueado dentro de sua casa durante uma tentativa de roubo na madrugada do último domingo, 8, em Jacupiranga, interior de São Paulo. Rominão Medeiros, 39, teve de passar por cirurgia após o ataque e está internado em estado grave. O cantor, membro da dupla Rominã e Rafael, voltava para casa com a esposa depois de fechar o local de shows que é dono em Jacupiranga, no Vale do Ribeira. Segundo Rafael Rodrigo, parceiro de palco de Rominã, a mulher do amigo notou que a residência estava revirada assim que entrou. Ela falou para eles saírem, mas um marginal apareceu e mandou eles deitarem. Conta o amigo, outro chegou por trás e deu três facadas nele. O Rominã não tinha reagido nem nada. Destaca o cantor. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir, deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Volte sempre ao canal do Washington Lisboa. Grande beijo e um forte abraço. Fui.